O Vegetarianismo não é algo novo, tanto na Índia Antiga quanto na Grécia o Vegetarianismo era algo muito praticado. A Índia Antiga era dividida por classes. Os Brahmanas, que eram os intelectuais, os Chatrias, que eram os guerreiros, os Vaishas eram os comerciantes e os Shudas eram trabalhadores braçais. A classe superior, chamada de Brahmana, evitava qualquer alimento que viesse da morte de animais, pois quando o animal morre, ele produz uma energia muito negativa, pois ninguém gosta de morrer. Então a ansiedade produzida pela morte, forçada, criava um alimento chamado Tamásico, ou seja, um alimento que aflora o modo da ignorância de quem o consome, por ser fruto de uma grande violência. Os Chatrias não viviam do consumo de carne, mas eventualmente comiam. Até porque se o alimento está vindo da violência, acaba estimulando a violência e era algo necessário para um guerreiro. Além disso, eles lutavam com animais para poder treinar. Os Vaishas tentavam ao máximo proteger os animais. E como ele produzia alimentos necessários para as outras classes, não havia por que se alimentar de animais. Os Shudas eram trabalhadores que poderiam ajudar qualquer uma das classes, como eu comentei antes. Então seus hábitos alimentares dependiam de quem eles estavam servindo. Então veja bem, as quatro classes tinham dois que não se alimentavam de carne, um que se alimentava eventualmente, e um que dependia de quem ele estava servindo. Acontecia que os sacerdotes eventualmente matavam alguns animais. Mas eles tinham os objetivos de usar os mantras mais secretos para fazê-lo ressuscitar. Veja a história que eu contei aqui no canal sobre a guerra dos semi-deuses com os demônios. Em que Shukriacharya ressuscita os guerreiros mortos. Era para esse momento que eles treinavam em animais. O problema foi que o conhecimento acabou se perdendo e a sociedade da época insistia para que os sacerdotes continuassem os sacrifícios. Mas sem mantras apropriados, muitos animais foram mortos. Lembra que eu disse que os guerreiros matavam os animais para treinar? Bem, quem tinha mais dinheiro na época eram os guerreiros. Então as pessoas comuns queriam seguir tudo o que eles faziam, pois achavam que isso lhe traguia boa fortuna. Mesmo assim, se mantinham grupos que pregavam o princípio de arrinça, a não violência a qualquer ser vivo. Então na Índia, o período onde não se incentivava a morte de animais, era conhecido como o período védico. De acordo com os monges estudiosos, esse período foi 3 mil anos antes de Cristo. De acordo com alguns historiadores, foi entre 1500 a 500 antes de Cristo. De qualquer forma, um período muito antigo. No geral se permitia que alguns grupos comessem carne, mas o vegetarianismo nessa sociedade era muito encorajado. De acordo com os Vedas, a comida não era apenas um meio de sustento, mas uma escolha, uma escolha de dieta que determinava o status social que a pessoa pertencia. A comida é equiparada à riqueza, porque uma pessoa que tinha acesso ilimitado à comida, era uma pessoa de sucesso. Consumir alimentos também é considerado um ato de dominação sobre aquele alimento. Só que com o aparecimento de Siddhartha Gautama em 1600 antes de Cristo, e a divulgação do Budismo, houve um grande crescimento de pessoas que evitavam qualquer princípio de violência. Buda acabou com todo tipo de sacrifício de animais. Mas ainda assim, o Budismo só foi se consolidar mesmo, na época de um imperador budista chamado Ashoka, que viveu 304 a 232 antes de Cristo. Ele era vegetariano. Ele se tornou determinado em promover a não violência contra os animais. Ele promulgou leis detalhadas que destinavam a proteção de muitas espécies. E aboliu o sacrifício de animais, na sua corte. E advertiu a população que evitar todo tipo de morte e ferimentos desnecessários. Ashoka afirmou que a proteção para a fauna e em certos éditos. Ele falava o seguinte, nos seus éditos. O amado dos deuses, o rei Piedassi, causou a redação desse édito de Dama, aqui no meu domínio. Nenhum ser vivo deve ser abatido ou oferecido em sacrifício. Nem deve ser realizado festivais. Pois o amado dos deuses, o rei Piedassi, vê muito se opor a tais festivais. Embora haja alguns festivais que o amado dos deuses, o rei Piedassi, aprova. Anteriormente na cozinha do amado dos deuses, o rei Piedassi, centenas e milhares de animais eram mortos todos os dias para fazer curry. 26 anos depois de minha coroação, vários animais foram declarados protegidos. Os seres vivos não devem ser queimados e as florestas não devem ser queimadas. sem motivo para matar essas criaturas. Um animal não deve ser alimento do outro. Então esses foram os editais do rei Ashoka, que estão lá no quinto pilar. Então o vegetarianismo é uma coisa muito importante na cultura da Índia. Considerou-se também que existe três tipos de alimentos, como eu comentei antes. O Satuika, Riajássico e Tamásico. Os Satuika são alimentos que elevam a consciência, tais como frutas, vegetais, doces que fazem bem para a saúde, folhas. Jássicos são alimentos que são picantes, que têm muito condimento, frituras. E os alimentos tamásicos são alimentos que provêm da ignorância. Estimulam a ignorância na pessoa, tais como carne, alimentos que... Mesmo vegetais que surgem da decomposição e assim por diante. O conceito indiano de não violência teve um impacto crescente no mundo ocidental. Fala galera, começando mais um episódio do Entrevista-se. E hoje eu estou aqui com o Rama, que é o cara responsável junto com a esposa pela VEG Nice. E hoje eu estou aqui com a esposa pela VEG Nice. E hoje eu estou aqui com a esposa pela VEG Nice. E hoje eu estou aqui com a esposa pela VEG Nice.